Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço do sonho que faz Meu querer acordar pra vida Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço do sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço casa Se decide baterada Me leva contigo pra vazia Eu juro afeto e paz Não vou te faltar Ai, ai, ai Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo para É sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Eu já quero o leve da vida pra Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando o ar quis voar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando o ar quis voar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando a lua aqui tu tá É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra cá É a sorte de levar a hora pra passear